Vocês estão sabendo que o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo, aí eles sofreram aí uma dura punição, acho que até o contrato vai ser rompido com o Real Madrid, eles eram embaixadores do Real Madrid, jogadores veteranos que se tornaram embaixadores do Real Madrid e agora fizeram aí uma manifestação a favor do Bolsonaro. Os dois energúminos não sabem que no Brasil o Bolsonaro é candidato da direita, mas no exterior o Bolsonaro é simplesmente o representante do neofascismo na América Latina. E ninguém, nenhum clube de futebol e ninguém que vive do mercado, que vive das finanças, que vive do comércio, quer saber de nazifascismo, por uma razão simples. Se você apoia uma ideologia da violência, você faz com que a violência chegue ao seu clube, o seu clube passe a atrair um público violento e aí você vai ter o afastamento das pessoas dos campos, dos estádios e a derrocada financeira do clube. Então o nazismo é contraproducente. O Hitler fez a guerra, instrumentalizado pelo nazismo, para conquistar mercado. Mas hoje ninguém conquista mercado com guerra. Hoje as pessoas ou estão no mercado ou não estão. Quando elas fazem a guerra, o mercado vai embora e as deixa sozinhas. Aliás, a característica do mercado desde quando nasceu é pedir a paz. O mercado para existir precisa da paz. Daí a carta de tolerância do Locke, que foi feita para os príncipes no momento que o mercado estava se expandindo. Se os príncipes pararem a guerra, nós podemos ter liberalismo econômico e a sociedade de mercado, o capitalismo funcionando. As guerras mundiais contrariaram um pouco isso, mas nós voltamos já à situação de normalização, de expansão do liberalismo, que é a guerra quando se faz e a guerra comercial. Pois bem, ninguém quer entender a ideologia de violência exatamente porque ela atrapalha os negócios. O Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo não aprenderam nada, mesmo estando no exterior há anos, e os brasileiros costumam não aprender nada. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Teve aí um garoto prodígio. Garotos prodígios são ótimos. Ele foi convidado para ir para uma empresa de marketing americana, porque fez uma campanha boa aqui no Brasil. E foi para lá e jogaram na mão dele uma propaganda de seguro para ele fazer para toda a América. E ele teve a brilhante ideia de começar a propaganda com uma imagem dos aviões sequestrados pelo Bin Laden atacando as duas torres gêmeas. É claro, perdeu o emprego no primeiro dia, porque não sabe da sensibilidade de um povo. Não sabe que aquilo que é piada num lugar é trauma no outro. Não tem informação nenhuma, não tem informação política. Deve ter feito uma escola mequetrefe. Mas enfim, essa besta prodígia voltou para cá. Então é a mesma coisa que o Ronaldinho, só que gravando o Ronaldinho que eles já estão velhos, já percorreram o mundo, já deviam pelo menos ter ouvido falar do nazifascismo e pelo menos ter ouvido falar das manifestações de todos os clubes contra racismo e etc. E perceber, enfim. Então esse tipo de coisa vai acontecendo com os brasileiros. O vídeo dos alemães ensinando o nazismo para nós. Essa coisa dos artistas internacionais virem para cá e o caso do Pink Floyd, que você vê brasileiros não sabendo que o Pink Floyd é uma obra antifascista. Então isso é toda a vergonha que o Brasil exporta para o mundo através de uma educação péssima, através de uma cultura péssima, através de uma direita emburrecida e que carrega agora a esquerda junto com ela. Tudo isso vai culminar em 2019. Aí nós vamos passar a ser o ápice dos energúmenos do mundo com os primeiros discursos do Bolsonaro na ONU. Você já imaginou? Primeiro chega o Frota, como a sua primeira dama, e aí vem o Bolsonaro para falar com aquela dentadura saindo para fora, com um português horrível, que vai ser muito difícil das máquinas dos tradutores traduzirem para algum inglês. E por fim, o Paulo Guedes, um economista de quinta categoria, fazendo um plano econômico neoliberal que deu crise na Rússia, deu crise no México, com esse plano. Nós vamos, então, ocupar o lugar do Trump, deixando o Trump em segundo lugar, como o inergume no máximo, o Bolsonaro vai adquirir essa característica e, de novo, estaremos em alguma situação de primeiro lugar no ranking mundial, que será o primeiro lugar da estupidez. E não poderemos rir, porque todas as vezes que a gente rir dessa situação, estaremos rindo de cada um de nós que produzimos tudo isso.